Os primórdios do século XIX, na América do Norte, um fervor religioso tomava conta dos corações dos cristãos de todas as vertentes. Eles acreditavam piamente que o reino de Deus estava prestes a se estabelecer na Terra por meio de um milênio de paz estabelecido pela humanidade. Esse sentimento não surgiu do nada. Vários eventos marcantes contribuíram para alimentar a crença. O primeiro deles foi o terrível terremoto de Lisboa em 1755, que despertou a mente de muitas pessoas para o tema do fim do mundo. Olá, essa é uma série que se propõe em abordar a historicidade profética do movimento melerita e a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me chamo Felipe Dávila. Me acompanhe nessa jornada. A revolução industrial e as inovações tecnológicas científicas, nunca antes vistas, também impressionaram as nossas mentes e as mentes no contexto da época e curiosas. Mas foi a Revolução Francesa, nos anos de 1790, que teve um impacto mais profundo na imaginação das pessoas. As revoltas sociais e políticas que aconteciam naquele contexto e naquele período remetiam às descrições bíblicas sobre o tempo do fim. Todas essas ocorrências despertaram o interesse pelo estudo das profecias do livro de Daniel e Apocalipse. O final do século XVIII e o início do século XIX foram testemunhas de uma enxurrada de livros publicados sobre o tema apocalíptico. É importante entendermos que os estudiosos da Bíblia, em particular no caso, concentraram-se nas profecias relacionadas ao ano de 1798. Esse foi o ano em que o Papa Pio VI foi capturado e aprisionado pelas forças de Napoleão Bonaparte, o que efetivamente enfraqueceu a autoridade papal em Roma. Para eles, esse evento representava o cumprimento da ferida mortal mencionada lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, e dos períodos de 1260 dias-anos descritos em Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, 6. Essa descoberta se tornou uma referência sólida na cronologia bíblica e permitiu que os estudiosos se sentissem mais confiantes em relação às profecias que seguiam. A profecia de Daniel 12, 4 também chamou a atenção. Ela dizia que o conhecimento se multiplicaria no tempo do fim e os eventos mundiais pareciam convencer muitos de que esse tempo havia chegado. Por esse tempo, existia uma febre que haveria um milênio de paz e prosperidade na Terra antes da volta de Jesus. Essa febre varria os Estados Unidos no início do século XIX. Acreditava-se que esse milênio seria um período de mil anos de paz na Terra, alcançado por meio de reformas sociais, progresso nacional e busca de perfeição pessoal. Essa visão alternativa aos diversos movimentos de reforma característicos daquele período. Acreditava-se que os esforços humanos poderiam inaugurar esse reino milenar na Terra. Esse fervor religioso ocorreu durante o segundo grande avivamento, um período de intensa revivência religiosa nos Estados Unidos da América. É importante entendermos que muitos se afastaram do deísmo e se aproximaram do cristianismo evangélico. Esse avivamento alimentou ainda mais o interesse no tema do milênio e as suas implicações, obviamente, proféticas. Contudo, ao final da década de 1830, o entusiasmo começou a esfriar. A depressão econômica de 1837 e outros desastres naturais levaram muitos a duvidar do progresso humano e de suas capacidades. Foi nesse contexto que a mensagem de Guilherme Miller, guarde este nome, ganhou força. A sua convicção, baseada no estudo meticuloso das profecias bíblicas, era de que a segunda vinda de Cristo seria, por volta da década de 1840, os cristãos de todas as correntes religiosas tinham uma forte convicção de que o reino de Deus estava prestes a chegar. Vários acontecimentos reforçaram essa ideia. Eu vou citar aqui alguns deles. O primeiro deles é o devastador terremoto de Lisboa, em 1755. Ele despertou muitas mentes para o assunto do fim do mundo. Também temos, em segundo lugar, a Revolução Francesa, ocorrida na década de 1790. Também os levantes sociais e políticos da época, que pareciam ecoar as descrições bíblicas dos tempos do fim, levando a muitas mentes as profecias de Daniel e Apocalipse. Também temos, não menos importante, mas por último, a Revolução Industrial, que trouxe inovações científicas como nunca vistas antes. Essa ocorrência singular proporcionou uma referência concreta na cronologia de Daniel e Apocalipse, permitindo que alguns desses estudiosos se situassem com uma maior confiança nos desdobramentos proféticos que se seguiram. Os estudiosos da Bíblia acreditavam ter, a partir desse evento, um ponto fixo na cronologia de Daniel e Apocalipse. Alguns deles estavam seguros de que agora podiam se localizar na cronologia profética bíblica, que até então se desdobrava. Muitos sugeriram que a profecia de Daniel 12, 4 estava se cumprindo como nunca antes. Os estudiosos da Bíblia literalmente esquadrinharam as profecias de Daniel, enquanto buscavam uma compreensão mais clara dos eventos finais. A crença no cumprimento de Daniel 12, 4 e a descoberta profética dos 1260 dias-anos de Daniel 7, 25, encorajaram os estudantes de profecia, das profecias do contexto, a continuar a suas empolgantes explorações. Eles logo se depararam com a profecia dos 2.300 dias de Daniel 8, 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Lerua Frum, o historiador da Universidade de Andrius, registrou que entre 1.800 e 1.844, mais de 65 indivíduos em quatro continentes anteciparam que a profecia de 2.300 dias-anos seria cumprida por algum momento entre 1.843 e 1.847. Embora houvesse um acordo quanto ao período em que a profecia se cumpriria, havia também diversas opiniões sobre qual o evento aconteceria ao seu término. A origem do movimento milerita coincidiu com o maior reavivamento religioso da América do Norte. Conhecido como o segundo grande avivamento, esse período transformou os Estados Unidos da América em um país cristão, ainda mais cristão do que já era, e influenciou muitos, incluindo Guilherme Miller, o crescimento do cristianismo evangélico naquela época tornou o tema do milênio ainda mais atraente para os movimentos de reforma. Entretanto, no fim da década de 1830, o entusiasmo reavivalista começou a esfriar. Aquela depressão econômica de 1837 e os seus efeitos continuados até o início da década de 1840 minaram o otimismo em relação ao esforço humano para inaugurar o tal milênio de paz na Terra antes da volta de Jesus. Muitos passaram a desconfiar do progresso humano devido aos desastres naturais e a queda acentuada dos preços agrícolas e essa crise econômica ocorrida no contexto. E nesse mesmo contexto turbulento, a mensagem de Miller de que Jesus voltaria fisicamente por volta da década de 1840 ganhou adeptos. O entusiasmo da mensagem cresceu consideravelmente entre 1838 e 1839. Os preços agrícolas atingiram o ponto mais baixo em volta de março de 1843, coincidindo com o auge do milerismo. A doutrina milerita encontrou o eco em pessoas que estavam em busca de respostas para suas vidas e para a sociedade no contexto geral. Assim, durante as décadas de 1830 e 1840, Guilherme Miller e outros pregadores receberam inúmeros convites para realizar reuniões de reavivamento em várias denominações evangélicas. Os pastores viam em Miller uma figura que poderia reacender o ânimo evangelístico enfraquecido do segundo grande avivamento. Por isso, o milerismo foi visto por alguns estudiosos como a consequência final desse segundo reavivamento religioso. O adventismo milerita nasceu com a convicção de que a segunda vinda de Cristo estava próxima e eles tinham a responsabilidade pessoal de advertir o mundo sobre esse evento iminente. As demonstrações contextuais e matemáticas do estudo das profecias aumentaram essa responsabilidade, os impulsionando a pregar incansavelmente sobre a chegada de Cristo. Guiado por uma curiosidade e uma profunda sede de sinceridade e compreensão, Miller embarcou em uma jornada de estudo minucioso das profecias bíblicas, especialmente dos livros de Daniel e Apocalipse. Incansável, ele buscava desvendar os mistérios do mundo e compreender o futuro e os sinais que, segundo as suas interpretações, apontavam para a segunda vinda de Cristo. Assim, com a sua convicção e entusiasmo e sinceridade, ele lançou as bases do movimento milerita e se propagaria por toda a nação. Essa série continuará. E se, de alguma maneira, ela acrescentou algo em você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. Que Deus abençoe você e a sua família.